Olá, bom dia meus amigos, estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa vez é mesmo o capítulo 17 que a gente está. Vamos começar com a nossa oração e ela é ao 15º nome de Deus, que é o... Hariel, Deus, Criador, Hariel, limpa-me, Senhor, meu corpo dos desejos, a fim de que minha boca somente expresse palavras gratas. Dê-me, Hariel, força e valor para enfrentar-me com meu destino, trocando o bem pelo mal que fiz. Põe a luz em minha mente, Senhor Hariel, para que através de meu verbo possam reconciliar-se estes eternos inimigos que são meu coração e minha cabeça. Põe a luz em minha mente, Senhor Hariel, para que através de meu verbo possam reconciliar-se estes eternos inimigos que são meu coração e minha cabeça. Que minha verdade, Senhor, seja sempre Tua verdade, que minhas convicções não se apartem da lei cósmica. Que minha arte expresse de algum modo Tua celeste harmonia. Que minha técnica e meu trabalho humano sirvam para fazer mais evidente e diáfana Tua obra. Faça de mim, Senhor Hariel, uma porta aberta para que os ateus, os ímpios, possam descobrir-te e amar-te. Obrigada, 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 obrigada. Bom, essa foi a nossa oração de hoje. E agora a gente vai para o capítulo 17, Sede Perfeitos. Nesse capítulo, os tópicos são características da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, palavra parábola do semeador, instruções dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Bom, aqui a gente tem as características da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para ser desfilhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, e vir chuva sobre os justos e injustos, pois se apenas amai aqueles que vos amam, que recompensa teria isso? Os publicanos não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos que fazeis nisso de especial? Os gentios também não o fazem? Sede, pois perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus 5, 44, 48. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado a criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. É preciso entender, portanto, por essas palavras, a perfeição relativa, aquela a qual a humanidade é suscetível e que a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus disse, Amar aos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam, orar por aqueles que vos perseguem e caluniam. Ele mostra com isso que a essência da perfeição é a caridade. Em seu mais amplo conceito, pois ela implica a prática de todas as outras virtudes. Na verdade, se observarmos os resultados de todos os vícios e mesmo dos mais simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação. Tudo que excita o sentimento da personalidade destrói ou, ao menos, enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor ao próximo levado até o amor aos inimigos, não podendo ligar-se a nenhum defeito contrário à caridade, é sempre, por isso mesmo, o indício de uma maior ou menor superioridade moral. Disto resulta que o grau de aperfeiçoamento está na proporção da extensão desse amor. É por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que elas têm de mais sublime, lhes disse, sede então, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior riqueza, em sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não fez algum mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem nada contra ele, enfim, se fez aos outros tudo o que queria que os outros fizessem por ele. Ele tem fé em Deus, em sua bondade, justiça e sabedoria. Sabe que nada acontece sem sua permissão, submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro e, por isso, coloca os bens espirituais acima dos temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores e decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem lamentações. O homem possuidor do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, toma a defesa do fraco contra o forte, sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribuiu, nos serviços que presta, na felicidade que promove, nas lágrimas que faz secar, no consolo que dá aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes que em si mesmo, de buscar o interesse dos outros antes dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os benefícios e as perdas de cada ação generosa. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças e crenças, pois vê todos os homens como irmãos, respeita nos outros todas as convicções sinceras, e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, considera que é aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a sensibilidade alheia com seu orgulho e desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, caridade, por menor que seja, quando a pode evitar, falta com o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado, assim como houver perdoado. Indulgente para com as fraquezas alheias, pois sabe que ele mesmo precisa de indulgência, e se recorda dessas palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em buscar os defeitos dos outros, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, busca sempre o bem, que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições, e trabalha sem cessar para combatê-las. Todos os seus esforços detendem para que possa dizer amanhã que há nele algo de melhor do que na véspera. Não procure destacar nem as suas qualidades, nem os seus talentos, as expensas dos outros. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece com sua sorte, nem com as vantagens pessoais, pois sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser tirado. Ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são confiados, pois sabe que é um depositário desses bens dos quais deverá prestar contas. E que o emprego mais prejudicial para si mesmo, que poderá dar-lhes, é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou alguns homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes diante de Deus. Ele usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para lhes ferir com seu orgulho e evitar tudo o que poderia tornar mais penosa a posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e tem escrúpulos em realizá-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como gostaria que respeitassem os seus. Essas não são todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las, está no caminho que conduz a todas as outras. Os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma prova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao proporcionar uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos daqueles que creem na realidade das manifestações não compreendem nem as consequências, nem seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, pois ela não traz alegorias nem figuras que pudessem dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência e é isso que lhe dá força, pois vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. É necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vemos homens de capacidade notória que não a compreendem, enquanto inteligências comuns, jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com uma admirável clareza as nuances mais delicadas. Isso ocorre porque a parte material da ciência não requer nada além de olhos para ser observada, enquanto a parte essencial pede um certo grau de sensibilidade que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade é essa independente da idade ou do grau de instrução, pois ela é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espiritismo encarnado. Para alguns, os laços da matéria estão ainda muito tenazes para permitir ao espírito desprender-se das coisas da terra. O nevoeiro que os envolve lhes impede a visão do infinito. E é por isso que não conseguem romper facilmente com seus gostos, nem com seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica nada, ou pouco, as suas tendências instintivas. Em suma, eles veem apenas um raio de luz insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de vencer suas tendências. Apegam-se aos fenômenos mais do que a moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem indagarem se são dignos de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos. Alguns ficam no caminho ou se afastam de seus irmãos de crença porque recuam diante da obrigação de se transformarem a si próprios, ou então reservam suas simpatias por aqueles que comungam de suas fraquezas e prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes facilitará o segundo em outra existência. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, está num nível superior de aperfeiçoamento moral. O espírito que já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Em suma, ele foi tocado no coração. E sua fé é, por isso, inabalável. Um é como o músico que se comove com alguns acordes, enquanto o outro apenas ouve os sonhos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas mais inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando tem força de vontade. Parábola do semeador Nesse mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira do mar e vieram para ele muitas pessoas, de tal sorte que subiu no barco onde se sentou, enquanto o povo permaneceu na praia e lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que saiu o semeador a semear e enquanto semeava uma parte da semente caiu ao longo do caminho e vieram os pássaros do céu e comeram-na. Outra semente caiu em um lugar pedregoso onde não havia muita terra mas nasceu assim mesmo embora a terra não tivesse profundidade mas tendo o sol e se erguido a queimou e como não tinha raiz ela secou. outra igualmente caiu sobre os espinhos e cresceram os espinhos e estes a sufocaram uma outra finalmente em boa terra e dava frutos alguns grãos rendiam cem para um outros a sessenta outros a trinta o que tinha o que tenha ouvidos de ouvir ouça Mateus 13 1,9 escutai a parábola daquele que semeia aquele que ouve a parábola do reino e não a entende o espírito do mal vem e carrega o que foi semeado em seu coração é aquele que recebeu a semente ao longo do caminho aquele que recebe a semente em meio as pedras é o que ouve a palavra e hoje a recebe no momento com alegria mas ele não tem em si raízes antes é de pouca duração e quando acontecem as tribulações e as perseguições do amor da palavra logo se escandaliza o que recebe a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra mas em seguida as preocupações deste mundo e o engano das riquezas sufocam nele a palavra e a tornam infrutífera mas aquele que recebe a semente em terra boa é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto às vezes cem e outro sessenta e outro trinta por um Mateus 13 e 18 23 a parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos colocar em prática os ensinamentos do evangelho quantas pessoas há na verdade para as quais ele é apenas uma letra morta que semelhante a semente caída nas pedras não produz fruto algum ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias espíritas não é o símbolo daqueles que se ligam apenas aos fenômenos materiais deles não tirando nenhum proveito pois os veem como um simples objeto de curiosidade daqueles que buscam apenas o brilho das comunicações espíritas e interessando-se por elas apenas para satisfazer a sua imaginação mais que depois de vê-las realizadas continuam tão frios e indiferentes como antes que acham muito bons os conselhos e os admiram mas deixam a aplicação deles para os outros e não para si mesmos daqueles enfim para quem essas instruções são como as sementes caídas na boa terra e produzem frutos gente eu vou ficar por aqui hoje essa vai ser a parte 1 do capítulo 17 e amanhã a gente faz a parte 2 tá bom um beijo fiquem com Deus Deus abençoe todos tchau tchau